Galera, antes de assistir esse vídeo, gostaria de pedir pra vocês entrarem aqui na minha página do canal, clicar em inscrever-se, logo após clicar-se nesse sininho aqui bem do lado, quando aparecesse essa telinha, clicar em enviar para mim todas as notificações desse canal, dê um clique em clique em salvar, e beleza, assim você será notificado de todos os vídeos aqui que eu postar aqui no canal, não perderá nenhum, porque ultimamente o Youtube tá meio bugado e não tá mandando vídeo pra todo mundo. Isso serve tanto pra PC ou pra celular. É só isso e espero que goste desse vídeo. Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe mais um vídeo. Seguinte pessoal, como você pode ver, estou aqui trazendo mais um vídeo de como seriam os objetos do Minecraft na vida real, galera. Bom galerinha, esse é o primeiro episódio dessa nova minissérie, tá pessoal? Ela vai funcionar igual a outra que eu fiz de como seriam os mobs do Minecraft na vida real, que a galera tá curtindo pra caraca galera. Eu vou deixar o link dela na descrição se você quiser assistir ela também, tá? E vou deixar ela aqui na tela se você quiser assistir também. É só clicar aqui que você vai poder assistir ela. E também galera, eu quero recomendar a nova série que eu tô fazendo agora, galera, de The Walking Craft, né? Pra quem não sabe, The Walking Craft é baseado numa série de TV, galera. É de The Walking Dead, né? Tipo Apocalipse Zumbi, ok galera? E é isso, espero que gostem aí. E beleza galera, primeiramente eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ok galera? Que é muito, mas muito importante mesmo. E é isso galera, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens de como seriam alguns dos objetos do Minecraft na vida real. Lembrando que eu vou fazer mais vídeos, tá pessoal? Vai ter parte 2, parte 3 ainda. E pessoal, eu queria voltar com a nossa série de como seriam os mobs do Minecraft na vida real, só que o único problema é que não tem mais muito mob pra mostrar pra vocês galera. Os únicos mobs que tem são os mobs mais passivos, né? Como porco, galinha, vaca e esses tipos de mobs assim, normais do Minecraft. Só que eu acho que não vai ter muita graça fazer um vídeo sobre esses mobs, porque todo mundo já sabe, né galera? Como é que é esses mobs na vida real. E é isso galera, vamos pro nosso vídeo e espero que gostem. Já volto. Beleza galera, eu voltei aqui, né? Como vocês podem ver é o seguinte pessoal, eu quero avisar vocês que alguns dos objetos que eu vou mostrar pra vocês, realmente existem na vida real, só que ele não tem nenhuma utilidade, ok galera? Porque foi feita baseada no Minecraft, ok? E beleza pessoal. Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui o primeiro objeto é a porção galera, aquela porçãozinha que a gente faz no Minecraft pra gente conseguir habilidade e tal, de vez em quando é porção de veneno e tal. Onde eu mais gosto de usar a porção no Minecraft é nas partidas da Skyrim mesmo, né galera? Que tem a porção de speed, regeneração, tem aquelas porções de poison pra dar dano nos outros jogadores. E é isso né, eu acho ela bem útil. E beleza, agora eu vou perguntar pra vocês como é que ela seria, ó, na vida real. Olha só que da hora galera. Bom pessoal, lembrando que essa porçãozinha que eu tô mostrando aqui pra vocês, ela foi feita baseada no Minecraft, ela não tem nenhuma utilidade na vida real, é claro né? Se você pegar uma dessa e beber, você não vai ganhar habilidade nem nada galera. E é isso né, ela foi feita mais pra enfeitar. Eu acho bem da hora galera, eu acho que eu compraria velho, uma dessa pra enfeitar meu quarto, pra deixar bem legalzinha, que parece do Minecraft. Eu sou fã do Minecraft também, eu creio que a maioria de vocês deve ser também, é claro né? E é isso pessoal, eu espero que tenham gostado da porçãozinha. Agora vamos pro próximo galera. Bom pessoal, agora o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Obsidian, né? Eu acho que todos vocês conhecem o bloco de Obsidian, é aquele que a gente usa pra fazer o portal do Nether, é claro né? Eu acho muito difícil alguém não conhecer, mas é isso né? Você sempre tem alguém que não sabe, sério galera, sempre tem alguém que não sabe. Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês galera, como é que é. Ó pessoal, como é que é o Obsidian na vida real. Na real velho, nem parece muito com o Obsidian né galera? Caraca, ela é meio que uma pedra assim escura, sinistra. Olha só pessoal. Caraca, mano, pelo menos eu achei que não parece muito galera. Eu acho que ficou bem diferente né? Mas tá galera, tava escrito lá no site galera, quando eu pesquisei essa imagem aqui, tava escrito Obsidian. Então é isso né? E claro, óbvio né, nem todos os objetos do Minecraft vai ser 100% parecido com a da vida real né? E é isso galera, agora vamos pra próxima. Beleza galera, agora eu vou mostrar o próximo item pra vocês pessoal. O próximo item é a nossa querida Redstone né galera? Eu acho que a maioria de vocês aí já conhece também né? É, a Redstone sai pra gente fazer vários tipos de ativação e tals no Minecraft, dá pra fazer máquinas e muitas coisas galera. Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, como é que ela seria na vida real ó. Na real ela parece mais, sei lá, um barro vermelho, terra ou algo do tipo. Essa aqui ficou mais parecida com a do Minecraft, quando a gente coloca ela no chão né? E ficou bem mais parecida com quando ela tá dropada na nossa mão. O nosso inventário fica no formato tipo de um, meio que um triângulo, um pião, sei lá, algo do tipo assim. E quando a gente coloca ela no chão né? Pra fazer uma linha de ativação, ela fica meio que parecida com essa aqui né? E é isso galera, espero que tenham gostado da Redstone também né? É assim que ela seria na vida real. E agora vamos pra próxima. Beleza galera, a próxima que eu vou mostrar pra vocês é a Glowstone né? Eu acho que vocês já conhecem a Glowstone também. É aquela pedra que a gente pega lá no Nether. Aquela pedra brilhante né? Aquela pedra bonita pra caraca. E é isso, agora eu vou mostrar pra vocês ela na vida real. Olha só que da hora, caraca que pedra sinistra velho. Como vocês podem ver, esse cara tá até segurando ela. Ela parece mais um meteoro, algo do tipo. Eu não sei muito sobre essa foto não galera. Eu não sei onde foi tirada, eu não sei se foi uma descoberta ou algo do tipo. Eu não sei se é um meteoro do espaço ou algo assim. Mas que parece que a Glowstone nem parece galera, olha só. Ah, pedra brilhante, bonita pra caraca. E é isso pessoal, espero que tenham gostado também. E beleza galera, agora eu vou apresentar o último pra vocês também né? Que é a Ender Pou. Eu acho que todo mundo já conhece a Ender Pou aí também né? É muito difícil você não conhecer né? A famosa Pérola do Fim. Olha como é que ela seria na vida real. Caraca mano, pessoal vê se não parece mano. Que isso velho. Na real ela parece também muito uma bolinha de gude né? Mas, olha só galera, caraca. Ela foi feita baseada no Minecraft também, como vocês podem ver. Ficou bem igualzinha mesmo, bem da hora, bem legal. Mas claro, óbvio que se você pegar uma dessa e tacar lá não sei aonde, você não vai ser teletransportado né cara? Cara, sinto muito dizer, mas isso não vai acontecer. Mas enfim galerinha. É, foi só essas imagens galera. Acabou aqui. É, eu vou tentar pesquisar mais imagens aqui pra trazer mais vídeos pra vocês. Como eu já havia dito antes que vai ter mais episódios né? Vai ter mais dois ou três episódios. E é isso galera. Bom, foi basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscrevam, mas acompanham vídeos aqui do canal. E aí galera, não se esqueçam de passar aqui na descrição tá? Que vai ter o link da outra série que eu fiz também né? De como seriam os mobs do Minecraft na vida real. Que a galera tá curtindo pra caramba. E também não se esqueçam de acompanhar minha nova série tá pessoal? Que eu tô voltando com ela. Uma série muito épica mesmo. De apocalipse zumbi né? Como eu já disse no início. De The Walking Craft. E é isso galera. A galera tá curtindo pra caraca. Eu fiz a primeira temporada dela bem no início do canal. Que a galera curtiu. Agora eu tô voltando com ela aqui né? Que a galera continua curtindo. E é isso aí. Espero que gostem. Vai tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.